Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sexta-feira por aqui, dia 23 de junho. Vambora, anima aí desse lado que eu vou animar daqui, hein? Pra gente organizar a nossa casinha, botar tudo em ordem e cuidar da gente também, né? Tem que tirar aquele tempinho pra cuidar da gente também. Não pode só cuidar de casa, hein? Enfim, vou colocar a casa em ordem aqui pro fim de semana. Preciso retirar roupa, terminar de passar roupa, que no vlog de ontem eu encerrei e passei um pouquinho de roupa, mas daqui a pouco eu nem filmei. Passei bem pouquinho, mas hoje eu preciso ainda passar mais um pouco. Quero ver se eu acabo ali com o armário que tá já caindo pro lado de roupa pra passar. Então, preciso estar passando roupa também. Deixei Letícia no curso, Duque no banho, daqui a pouco eu pego os dois. E o almocinho já tá pronto, então vou ver se agora eu consigo lavar o banheiro, né? Deixar o banheiro já lavadinho, limpinho aí pro fim de semana. E aí depois é só aspirar a casa e passar um pano no chão. E botar as coisas no lugar, né? Apagar os incêndios, como eu falo pra vocês aqui, ó. Um super incêndio. Recolher roupa e a tábua já tá aqui me esperando pra eu passar. Vou ver se eu consigo passar mais um pouquinho hoje e mais um pouquinho à noite, né? Porque eu tenho que fazer cabelo. Vou fazer escova hoje, tá marcado 2h20, então eu vou deixar a Lelê. Corro pra academia, malho igual uma louca e 2h20 eu tenho escova marcada. E aí quero fazer minha unha também. Quero não, vou fazer a minha unha também. Então é isso, gente. E vambora aí. Anima daí que eu animo daqui, tá bom? Então, se você gostar do vídeo, ó, não esqueça de deixar o like, compartilhar aí com as amigas. Vambora comigo? Já estou aqui no banheiro. É pato, né? Pra lavar vaso. Aqui eu tenho o sif e o gin. Gin não, gente. É vim. A doida. É vim clorogel, né? Aí eu coloco água agora. É com isso aqui que eu lavo. O box, o chão, o vaso, lavo tudo. A pia. E aqui esse uol pra gente estar finalizando, né? Passando o cheirinho aqui na pia. E no chão, né? Lavando o chão. Aqui estamos assim, ó. Uma zona. Procar a toalha, né? Ó. Então vamos lá. Esfregar isso tudo. Ah, deixa eu mostrar pra vocês esse paninho. É aquele Duramax, sabe? Que é um rolo grande. Que ele é reutilizável. Gente, eu adorei. Primeira vez que eu comprei. Nunca tinha comprado. O rolo dele é um pouquinho caro. Assim, caro. Um pouquinho mais caro do que um papel toalha. Porque ele não é um papel toalha, né? É como se fosse, mas você lava e reutiliza. Então eu tô adorando. Porque aí eu pego, tipo assim, uma folhinha dessa. Consigo usar... É... Quase uma semana no banheiro. Vou usar hoje. Aí consigo fazer aquelas faxininhas de todo dia, sabe? Com ele. Lava, ele seca, ó. Fica limpinho. Aí eu limpo de novo. E aí... Nem sei quanto tempo que ele deve durar, gente. Eu vou ver e falo lá pra vocês. Né? Porque, nossa, super economiza. Igual a mesa. Eu uso todo dia papel toalha. Pra limpar a mesa. É... Limpar vidro, né? Os vidros, o tampão da mesa. Essas coisas. E com isso aqui, nossa, é super economiza. Porque eu uso, lavo. Dá pra usar, tipo, a semana inteira. Quase a outra semana ainda tá bom pra usar. Pra limpar a mesa, sabe? Eu uso duas folhinhas. Porque a mesa é maior, né? Adorei, gente. Lá veio a parte... Lá de dentro. Tudo limpinho. E tomei quase um banho junto. Não é que? Tudo respingado. Minha, gente. Daqui a pouco eu tenho que sair pra pegar as crianças. Vambora. Correr. Agora falta o lado de cá. Alguém chegou. Lindo do pet. Tô uma fome na nada, ó. Comendo agora que ele tá comendo o biscoitinho que eu dei pra ele de manhã. Ele fez malcriação? Não quis. Mas só agora que ele aceitou, ó. Tá delícia? E essa gravata linda aí? Duque. Não me dá nem confiança, ó. Tá muito lindo e perfumoso. Tudo ok por aqui. Troquei tapete, né? Troquei tudo. Falta só três as toalhas. E tudo deliciosamente perfumado. Gente, esse uau aqui é muito bom. Eu adoro. Perfume delícia. Então já tá tudo ok por aqui. Agora eu vou lá pro da Lele. Eu já deixei de molho. Então vai ser bem rapidinho. Indo pra academia. Gente, tá um sol. Muito sol, muito sol, muito sol. Já vou até parar aqui pra falar com vocês. É, Lele ficou em casa. Não mandei ela pro colégio porque ela acordou com uma tosse. E aí ontem já tava o nariz bem congestionado, sabe? E aí eu mandei ela pro curso. E ela falou que a tosse piorou. No curso, né? Que ela tossiu muito e tal. E voltou pra casa tossindo bastante. Então acho melhor deixar ela em casa, né? Porque a gente não sabe. Essa gripe doida que anda por aí. Ela tomou sexta-feira passada a vacina da gripe. E aí ela teve até febre na sexta-feira. Depois passou o fim de semana e não teve mais nada. Mas aí acho melhor deixar ela em casa, né? Porque fica quietinha. Aí eu fiz lavagem já no nariz. Agora eu vou comprar um xarope que eu sempre dou a ela quando ela tá com tosse, né? Então é isso. Vambora. Prontinho. Devidamente escovada. Agora vamos pra casa. Passa pano na casa. Linda. A pessoa se arruma para ir pra casa. Vamos lá. Agora eu tô passando pano já aqui na casa. A moda antiga. Hoje me deu vontade. Botei balde, água. Enfim. Produtinho. Aí tô aqui agora passando paninho aqui no meu quarto. Aí eu vou passar no restaurante da casa. Aí já vou adiantar a janta pra poder fazer as minhas unhas. Então bora lá comigo, gente. Sextou por aqui, hein? Bora aí. Inimar, ajeitar a casinha de fim de semana. Acabei de passar o pano todo lá na casa. Já cortei aqui, ó, um quilo de filé de peito. Cortei ele maiorzinho que eu vou botar na airfryer. E vou temperar com temperinho misto, páprica, sal, azeite, maionese e a mostarda. Pra ficar aquela cor linda na airfryer. Aqui está a dona Letícia. Oi, gente. Fazendo pão com Nutella pra ela. Olha só. Ali já tá meu feijãozinho de molho. Já vou colocar ele agora na pressão já. Então vamos primeiro temperar. Colocar feijão na pressão. E fazer as unhas. Ó, temperadinho. Tá vendo? Quantidade de maionese e a mostarda é a gosto, gente. Bota um tanto que dê pra lambuzar assim todos os pedacinhos do frango. Entendeu? Barulhinho de fundo é máquina lavando louça e máquina lavando as toalhas de banho. Então eu lavei os dois banheiros, tirei tudo, né? Aí já tô batendo já pra estender. Pra estender não. Na verdade eu vou secar, né? Que tá frio e aí não vai dar pra secar até amanhã. Eu acho que não seca não. Eu tenho pouco pra lavar, né? Então vou secar na máquina. Então bora lá botar o feijão na pressão agora. Acabei de fazer as unhas. ó coloquei esse esmalte aqui que eu fiz uma enquete lá no Instagram e esse que ganhou. Olha que lindo. Eu amei. Ficou bem bonito bem próximo do vidro mesmo, né? Porque às vezes a gente vê a cor aqui e quando passa fica diferente, né? Mas esse não. Prontinhas. Amei. Coloquei aqui arrozinho pra fazer acabei de temperar feijão e agora eu vou fazer o nosso cremezinho de milho. Eu bato leite condensado que eu ia falar. Creme de leite uma latinha de milho uma colher de requeijão um pouquinho de leite, né? Pra ajudar a bater e os temperinhos que você quiser sal pimentinha enfim fica ao seu critério aí leva pro fogo também de novo né? Pra dar uma uma esquentada uma engrossadinha fica bom demais com franguinho gente nossa delícia ó gente creme de milho ficou pronto olha que lindo eu coloquei mussarela e coloquei um pouquinho de uma colherzinha bem metade da colher de café de maisena dissolvida ali na água pra poder dar essa engrossada né? E aqui nosso franguinho também já ficou pronto olha que lindo maravilhoso agora eu vou botar a janta aqui pra minha turma já jantamos estava uma delícia agora acabei de descer aqui com o mocinho esperando ver se ele faz aí o número 2 mas ele tá vigiando tudo ó o Duque né gente aí quando ele começa a cheirar que vai alguém passa faz um barulho aí ele dispersa ai vamos lá voltando eu vou arrumar cozinha tomar aquele banhozinho delícia a gente vai assistir um filmezinho e aí eu volto pra me despedir de vocês dê tchau pessoal Oi gente venho me despedir de vocês espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não esqueça de deixar o like pra mim que é muito importante se inscrever no canal compartilhar e comentar que eu adoro interagir com vocês tá um beijo pra todo mundo fiquem com Deus até os próximos vídeos tchau 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 Obrigado.